Oi gente, demorei mas cheguei. Vídeo de lixo hoje. O que tem no lixo dos americanos? O que os americanos jogam no lixo? Vamos Michel! Michel, você está andando descalço nessa grama? Pode ter alguma coisa Michel. Não pode andar descalço. Vamos logo antes que escurece, que agora a gente mudou o horário aqui, está escurecendo muito rápido. Agora não é nem 5h30min, já está escurecendo. Olha gente, esse sofazinho de couro. Nossa, doida para levar ele para minha casa. Está ótimo esse sofá. Melhor que o meu. Aqui tem duas cadeiras. Nossa gente, olha que sofá maravilhoso. Bonitinho, não está nem rasgado nada. Confortável, olha. Dá até para dormir. antigo. Ah, tem um papel. Um negócio de escola. Um chinelo. Não é uma escola, gente. Não tem dois chinelos. Não, não tem dois chinelos. Não é um chinelo. Não, não tem dois chinelos. Pantufinha. Olha, gente, dois chinelos. Chinelinho. Olha, Michel, é bom, sim. Olha, gente, tem tanto caderno aqui, olha. Olha, gente, quanto caderno. Fica ligada fria, né? Daqui. Muito caderninho aqui, ó. Quer ver? Aqui é do vizinho, gente. Só que eu acho que não é nada. É tudo. Ah, gente, deixa eu ver. É folha. É plástico. É coisa que compraram. Ó, tem nada aqui. Ó, acho que. Não tem, né? Ali na frente já colocaram luzinha de Natal. Gente, já se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus. Não sejam clandestinos de canais. Se inscreve pra você não perder o nosso vídeo. Não seja clandestino. Seja um inscrito. Ative as notificações. E deixa seu like e seu comentário. Olha, ali já tem luzinha. Sempre tem luzinha, né? Mas ali já colocaram na árvore. Não tem nada. Umas caixas. Abri pra ver. Não tem nada nessas caixas. O que que é isso aqui, gente? Que eu tenho uma cadeira aqui. Cadeira? Isso aqui é o quê? Nossa. Será que é isso, não? Aqui tem um... Uma churrasqueira. Uma churrasqueira. Aproveitar aqui, senão vai ficar escuro daqui a pouco. Nossa, tem um homem mexendo ali no lixo que eu vou. Olha, gente. Um carrinho. Um carrinho de compra. Não, não é carrinho? É um carrinho. E aqui é o quê? Não sei o que que é isso, não. Isso aqui é... É galhos, flores. Eles saíram. Não levaram as cadeiras. Vou botar na sacola. Minha panela. Eu não vou deixar essa panela boazinha aqui. E os dois potinhos pra me botar plantinha. Já tá rasgando. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Aqui é pedra. Ah, isso aqui é resto de construção. Vou lá na frente, gente. Agora. Agora eu vou mais ali na frente. Olha, cheio. Minha panela. Muito boa. Essas frigideiras. Você frita um ovo. Não queima nada, sabe? É aquelas fritadeiras. É... Panela da Polishop. Sabe? Que vende na Polishop, gente. Que é maravilhosa. É daquelas. Gente, cheguei aqui no lixo do meu vizinho. Também é coisa de construção. Nossa, achei um ventilador. Aqui tem um brinquedinho, ó. Olha, gente. Uma casinha. Uma casinha, não. Uma cozinha, né? Cozinha de brinquedo, ó. Tem um ventilador aqui, ó. E o ventilador. Olha, gente. Ventiladorzinho. E o... E o ventilador, ó. E o brinquedo. Chefe kit. Olha que gracinha. Gente, olha a cestinha. Olha, que gracinha. Uma cestinha. E aqui tem o quê? Nossa, gente. Tem uma sacola aqui cheia de coisa. Deixa eu ver que calça. Nossa, tem uma calça jeans. Gente, achei uma sacola aqui. Achei uma calça jeans. Dentro. Tem travesseiro. Ai, tem alguma coisinha aqui dentro, gente. Ó, acho que eu vou ter que levar lá pra casa pra me ver. Deixa eu ver aqui, ó. O que é isso? Ai, tem coisa velha. Nossa, deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tem pessoal que tá tudo olhando. Pessoal tá falando que me olhando, gente. Tô nem aí. Pessoal fica olhando. Acho que pensa. Meu Deus, pessoal pobre. Tá dando lixo ali. Deixa eu ver. Ah, não, gente. Tem uma roupa aqui, ó. Mas é tudo coisa velha. Coupa velha. Coisa velha. A única coisa que eu peguei foi a... O que eu vou levar é a calça jeans. O resto não tem nada, não. Papato velho. Cestinha também eu não vou levar, não. A cestinha... Vou lá na frente agora. A c destinada. O que eu vou levar, não derrugando. É... Authenticão... O que ela begged ela de me ser. É Maduro. O que chega? olha olha gente aqui tem um monte de cadeira olha aqui tem espaço de piscina assim ó um monte de cadeira branca olha isso tem um vaso branco aqui tem um vaso bom aqui ó esse vaso eu vou levar para colocar ai tá trincado aqui só dá para não colocar meu negócio olha gente quanta cadeira tem uma caixa vazia aqui tem um aspirador o inspirador a não vou levar nunca muito pesado vamos lá estou mevorei I'm not that steady don't go too for now Se inscreva no canal. Olha, aqui tem coisa de limpeza de quintal. Olha, aqui tem negócio pra plantar, ó. É máquina de limpar. Olha, gente, aqui tem um tapete e uma tábua de passar. Olha que boa, novinha. Grava aqui. Olha só essa tábua, gente. Olha. Boazinha. Deixa eu ver esse tapete. Tá manchado ali, mas tem que lavar. Gente, olha esse... Olha só que colchão maravilhoso. Tá com a capa, ó. Colchão bom. Só trocar a capa. Filma de olho reto. Tá vendo, gente? Colchãozinho. Nossa, aqui tem um monte de coisa, gente. Olha isso. Veja a luz aí, gente. Olha aquela luzinha que tá acontecendo. O que que é isso aqui? Olha isso aqui. O que que é dentro? Porque tem umas caixas aqui, ó. Olha o capão do... Olha o capão do... Olha o que o bolsinha da gente. Olha o capão do... Olha, eu gostei do que... Esse negócio aqui, ó. Que bonito. Olha o fichário. Que fixário. E shampoo. Olha, cheio. Vou levar. Olha! Vou colocar lá fora. Tem um livro. Estou botando aqui, gente. Olha esse caixinho bonitinho para colocar as coisas. Vejo de olho. Gente, infelizmente, só achei uma sacolinha de coisa que eu vou mostrar quando eu chegar em casa. Já está escuro. Até o próximo vídeo. E Michel achou essa arvorezinha aqui. Nós pegamos. É artificial, mas é bem bonitinha. Tchau! Está escuro. Então, gente, eu vou mostrar para vocês o que eu achei. Agora, não tinha muita coisa, gente, no lixo, não. Não tinha muita coisa, não. Ó. Uma necessézinha da Monat. Essa Monat aqui é uma marca de produto de beleza. Monat. Achei. Ah, isso daqui, ó. Eu nem ia trazer. É Michel que pegou. Olha, é um negócio de colocar pincel. É uma caixinha, ó. Bonitinha, né? Mas isso aqui eu não vou ficar, não. O Michel pegou, pensou que eu ia pegar. Aqui, gente, eu achei, ó. Óculos. Ó, pequeno. Armação. Deixa eu ver se tem nome. Tem... Tem um nome aqui. Olha, baby. Piquetito. Piquetito. Eu não gosto. A boca. O nome é da França. Ó, bom. Parece bom, né? Hum? Bonito. Já vi um pouquinho. Bom. Vamos ver real quick. Olha como eu fiquei com esses óculos. Até que eu gostei dele. Dois óculos, gente. A gente sabe que óculos em ótica no Brasil é caro, né? Vocês ok? E sim. Precisa um charger ou bateria. Gente, quantos óculos que eu achei. Olha essa cesta linda. Olha essa cesta nova. Ai, p***. No... Olha lá, gente. Vietnã. 4.9 dólares. Bonita, não é? Uh-huh. Oh, essa é o charger, eu acho. Homey Goods. Vamos ver aquela cesta. É, essa é o charger. Deixa eu ver a vape. Gente, você viu que cesta linda? Olha isso. Vietnã. Amei. Olha só quantos óculos, amor. Baby. Muito, amor. Olha, gente. Achei esse óculos. Deixa eu ver se tem marca. Não tem. Eu não gosto de óculos aviador, ó. Não combina com o meu rosto, não. Olha a cor. Olha esse. Esse aqui é de marca, mas eu não sei qual é. Ebi. Jennifer. Jennifer. Jennifer Lopez? Não, não, não. Gente, um óculos com o meu nome. Jennifer. Mas não like. Eu não gosto de óculos assim. Acho que é Jennifer Lopez. Não tem nome. Não. Mas não like isso. Oceã... Oceã... É isso, baby. Oceã... Oceã... É isso. Eu tenho que ver eles para entender o que você está dizendo. Deixa eu ver. Oceã... 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 É melhor para você. Eu vou rodar os pílios. Eu tenho que abrir. Esse é o Opus, gente, olha isso Só esse aqui eu acho que é de boa qualidade, que é Jennifer Lopez Esses aqui, acho que é baratinho Eu não uso Eu não uso Você pode me mandar o plug para isso, baby? Eu posso tentar isso A cestinha eu adorei, essa cesta Aqui, ó, eu achei Isso daqui, vocês não vão acreditar o que é Tá novinho, ó, tá vendo? Eu tiro o plástico Vou colocar assim, ó, na blusa Eu que não gosto de usar sutiã, gente Que meu peito é grande, eu tenho silicone Eu não gosto de usar sutiã Que tem apertado, assim, aqueles ferros Eu não uso, eu só uso topzinho, sabe? Assim, ó Eu uso só top porque Me machuca demais Tá vendo? Depois eu vou falar sobre meu silicone Se vocês quiserem saber Aí, ó Muito legal essa daqui Vou guardar pra mim ir Condicionador Palmitio Olha só Vidro cheinho Eu gostei também desse cinzeirinho aqui, ó Peguei Dá pra colocar meus gringos, alguma coisa aqui E um pedaço de vela Que eu gosto de vela Aí eu peguei, ó Tá na metade Morango com coco Hum, cheiroso Agora eu vou tomar meu banho Vou jantar E na terça-feira que vem Quem sabe achamos mais coisas, né? Gente, olha como que minha pele tá radiante Um beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.